Música Vai abrindo Eu vou comer pizza com a Yara que Depois eu volto Beleza, vem O que? O que? Meu Deus, bro! Boa, caralho! Meu Deus Conseguimos Conseguiu, caralho Conseguimos Você é um monstro Conseguimos Conseguimos Meu Podia ser uma Blue Jam Ela podia ser uma Blue Jam Fala de novo Caralho, ele foi mesmo, por isso que não funcionou Meu Deus 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 Legenda por Sônia Ruberti